Música Olá rapazes, beleza? Um beijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui na mais uma série de Pokémon 1 em 100 E eu tô aqui com... Com a circássia Meu Deus, o que que é isso, Casio? Eu sou a circássia Por que você tá assim? Você quer me dar um beijo? Não, é por causa do Luiz O Luiz foi gravar um vídeo e disse-me pra eu pôr o skin de menina E ele também pôs o skin de menina E depois eu esqueci de me tirar Aí você adorou a ideia, né? Não, eu esqueci de me tirar Aí você adorou a ideia de ficar de menino? Não Olha aí Vai pro caralho É o que parece, ó, Casio, você tá muito bonita, viu? Ai, o Casio caiu Você tá muito linda, Casio Obrigado Vamos logo começar? Gostas do meu cabelo comprido? Gosto A sério? É, porque piorar não dá, né? Mano! Piorar não dá, o Casio mesmo Eu até cortei a barba e tudo, mano Não, o Casio é muito feio Ah, vai que lixar Ah, vai que lixar Vai, Casio, pega esses pokémon ali, vai Vou pegar então, vai, peraí Vai Pega um Pega um 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 Ah, mano É ruim? É É É, ele vai lá ver um Kyogre, tá ligado? É um Mewtwo É um Raikwaza É um Ho Ho Tá Pega um quatro Um 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 Ah, mano Eu tô gostando dessa risada de português, velho Vai Cinco Falta quantos? Quatro? Faltam três, faltam três Pega o quatro, então O quatro já foi Sério? Sim Então pega o sétimo O sétimo E o oitavo, vai Sétimo e o oitavo Ai, meu Deus, tô com medo aqui Tá, normalzinho, vai Próximo Falta mais um Pega o último O último Ah, normalzinho Vai, pronto Não tá assim tão mal Fim do rolê? Fim do rolê Vai, caso Ai, ai Vai Pera Segundo Fim do rolê, vai Penúltimo Penúltimo? Sim Nossa, Deus, porque não vai O penúltimo da penúltima fila O penúltimo Da penúltima fila O que tava em cima do que pegaste agora Nossa, isso daqui é bom Nossa Sério? Nossa senhora O último da primeira fila O último da primeira fila Ah, mano Aí estraia-me de novo, mano Ah, quase Agora pega o de baixo Dessa fila De baixo De baixo Acabei de pegar Sim, de baixo Do que acabaste de pegar Tá, e agora? Agora pega o do lado esquerdo Desse último que pegaste Do lado esquerdo Tá, nossa Já estão todos? Caraca, foi rápido Tá, bora Então vai Que foi? Que foi? Nada, nada Vai ser Ele não mandou um venossauro não, né? Um V ou um water gun Vai Nossa, ele tem aquele flash Ganhão de flash Um pouquinho assim Ah, mano Mas o meu Pokémon também não tem ataques que prestem? Vai, português Ah, mano Que bosta Olha o meu Quando você tirou Meu Deus do céu O que você usou, mano? Vai numa Front Ah, mano Ceasar Ceasar Não tem ataque que presta Putz Mano Mano Vai, Ceasar Boa, Ceasar Mano Nunca te pedi nada Isso, Ceasar Isso Ah, mano Lembra do meu Ceasar Na Liga 8, quase? Nossa Você não colocou o meu Blazica aí, né, velho? Contra mim, né? Você não colocou o meu Pokémon para filho contra mim, né? O teu Blazica? O meu Blazica Starmy, filha da mãe Vai, Starmy Nossa Meu Deus, o que aconteceu? Eu achei que você tinha matado a minha Starmy Eu juro Eu também achei, mano Vai Ah, mano Tu não tens Recover, né? Ah, não vai dar para matar, então Esquece Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Chora, play Star Ah, mano Vai te lixar Chora, play Star Olha para isto Meu Deus Olha para esse Pokémon Que isso? Eu odeio esse Pokémon, velho Mano, é uma bosta o Pokémon Não tem ataques que prestem Nenhum presta Nossa Por acaso Por acaso, até presta Contra a Starmy e presta Ai, que bom Ah, Carlos Vai ficar nessa de novo, né, velho? Vamos Ficar nessa de novo Ó, ó Já podes matar a Starmy, né? Sabes que vais morrer Tipo Não tens hipótese Mano, não vais ter hipótese Mano Aí, boa Agora vai Agora vai Vai Boa Ah, mano Ah, mano Próximo Pronto Ótimo Lá para sem ataque Ótimo Boa Acho que ataque de tira bastante Não, tira não Ah, você não tem recover, né, mano? Não é recover É mega drain Ah, mano Abarra, Carlos Eu tiro de vida e recupero Parece que o jogo virou, né? Parece que a minha vai por uma finaleta Não é assim tão má Vai Vai, motos Nunca te pedi nada Vai, ganha dela Vai Boa Meu Deus do céu Você não tem nenhum andário? Tenho Tá, ele tem um andário Ah, mano Mas olha para isto Um pokémon d'água Que não tem ataques d'água, mano Ah, não tem nem bolhas Não tem nada, mano Tá, um, dois Tenho que utilizar a Skull Bash Que bosta, mano Desculpa Ah, mano Pronto Chegou a hora Esse é o teu último pokémon? Não sei Tá Ah, ele manda um Kyogre Ele manda um Kyogre Vai matar um Hit Vai matar ele um Hit Pronto GG Ah, tu não tens um Lugia, mano Ah, tu não tens um Lugia, mano Vamos ver qual lendário vai ser o mais forte agora Hidropump, mano Dura que eu não conheço os hacks do Lugia, tá ligado? Mano, tu não tens... Ah Putz, mentira Mentira Mano, eu tinha três ataques disto Não é possível Mentira Ganhei Yeah Kyogre ganhou Eu sou o vencedor Mano Ganhei ou não ganhei? Não, cara A série é minha Eu tenho que ganhar Oh, filhada Vai Ah, mano Ah, caso Ah, mano A culpa foi tua Ah, caso Você já me vai na punha O peixe Mano Era uma bosta esse Pokémon Foi aquele Pokémon Lembra-se que tu me deste para escolher? Acho que foi o último Que é que foi Que eu disse Ah, mano Põe de dia aí, caso Mano Eu achei o Pokémon uma bosta E por algum acaso Matou dois dos teus Pokémon De boa Ah, mano No caso Não sei como No caso No caso Já que tu ganhou Vamos fazer uma batalha um contra um Um Pokémon só Bora, bora Mas peraí Eu vou escolher Como eu não sei em que ordem Tu tens os teus Pokémon Eu vou escolher De um a seis E tu também Tá bom? Então vai Vai, escolhe você primeiro Vai, terceiro Uhu Ah, mano Vai te lixar É a Stern Mentira É a Stern Deve ser o Lugia Vai, diz tudo agora Pega o primeiro Ah, mano Ah, mano Já fui Já fui pro caraças Já fui pro caraças Deixa eu ver Manda Manda o teu Ah, mano Adivinhei Que filha da mãe Que filha da mãe Ai, boa Vamos ver Vai te lixar, mano Acho que ele bateu um hit Acho que não bateu não Vamos ver Tchau Vamos embora Travou? Aqui ficou no waiting Aqui também Mano, foi tão rápido Que até Tipo Estou bosta Ai, galera Infelizmente Eu perdi pro caso Hoje Na última contraíba Não, você não vem com ele não Porque tá um a um A gente vai desembarcar um No próximo vídeo Dessa série Tá bom, seu português Idioto Só porque você tá de menina Você ganhou hoje Treinadora Pokémon Então Eu vou ficando com o vídeo por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Já tivemos um vídeo hoje De dimensão X Cara, sabe o que eu fiz na dimensão X de hoje? O que? Sabe o que eu fiz na dimensão X de hoje? O que fizeste? Você vai ter que ir lá ver Mãe Ai, eu roubei seus balunos lá Tá, beleza? Tá bom Filho da mãe, mano A sério Mano, eu vou roubar todos Mano, sério Chora pra nós E o Luiz, mano Chora pra nós Filho da mãe Ai, ai Mas então É isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Porque esse como é que vocês tenham achado o caso, né Como é que vocês tenham achado E é nóis Fiquem bem É pra você, mas fiquem bem Fiquem bem